Ok, pessoal. Então, espero que sejam todos bem. Vamos falar aqui, então, do exercício que a gente vai fazer, tá? Que é começar a pegar dados não estruturados, que estão em sites, né? E passar para dados estruturados, né? Que vão obedecer essa ideia de entidade de relacionamento que nós já falamos, certo? Então, nós vamos usar, então, dois tipos de banco de dados. Um não estruturado, né? Que vai depois passar para um semi-estruturado. E depois para um banco de dados estruturado. Tá ok? Então, é o seguinte, nós, para isso, nós vamos usar o IACE solar. Opa! Meu Deus, é tanta coisa aqui que... Vamos ver, vamos lá. O IACE solar. IACE, tá? IACE solar aqui. Então, ele é bem simples de operar, tá? Então, o que ele faz? Ele faz um sistema que vai usar o solar, que é o banco de dados de documentos que nós vamos usar, tá? Então, nós vamos usar os dois. Então, o que nós vamos fazer? Download da versão para Windows, tá? Então, vou baixar ela aqui. Começa a chegar. Ok? Então, o IACE, eu já deixei algumas aulas sobre o IACE, inclusive, que o Júlio fez, para que vocês possam ver em detalhes. O que nós vamos fazer, nós vamos direto ao ponto, tá? Para começar a minerar os dados de um site, que nós vamos usar o TCC, então, do Juscenir para fazer isso, que é para começar a verificar um possível conjunto de termos candidatos para os refugiados venezuelanos, tá? Então, para isso, nós vamos dar de exemplo aqui, esse site aqui, Caracas Chronics, tá? E daí, nós vamos começar, então, a minerar isso e começar a fazer o exercício de retirar os dados, de fazer uma mineração para estruturar esses dados. Então, chegou o IACE aqui, a instalação não tem mistério, chame ela ali, tá? Você vai continuar aqui, como eu já fiz tudo, tá? Next, install aqui, como eu já instalei, eu vou cancelar você, não, você vai instalar, tá? Muito bom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar meu IACE aqui, tá aqui. Chamei, chamei, tá? Então, tá vindo aqui, tá? Espera um pouquinho. E o que eu vou fazer, então, ó, vou pegar Caracas Chronics, copiar, tá? Copiei. Enquanto o IACE tá vindo. Então, o IACE veio. Olha só, quando você chama o IACE, você vai vir aqui direto no administrador, tá? O que eu vou... Olha, então, toda essa explicação aqui, ela já tá lá na outra aula. Então, como é uma coisa, é um sistema que tem muitas opções, então, eu vou direto aqui pra algumas coisas fundamentais que você tem que fazer que isso não funcione. Então, a primeira coisa é o Use Case. Você tem que dizer, ó, é um Search Portal for Your Own Web Pages. É o do meio. Normalmente, vem essa opção aqui, tá? Então, você clica nessa, tá? Set Configuration. E depois, você tem que restartar. É assim que funciona melhor, tá? Depois, nós vemos aqui em Load Page. Você vem aqui. Vou colocar o colar. Caracas Chronics. Ok? Start. Tá? Então, ele vai começar a fazer... a retirar os dados aqui do site. Pode demorar um tempão. Então, no meu caso, eu já fiz. Mas você vai demorar, tá? Eu posso vir aqui, ó, em... System Status. Tá? E aqui, ele vai começar a ler isso aqui. Como eu já fiz, então, eu não vou refazer. Tá? O que é importante aqui? Ó, ele tá fazendo aqui. Eu já fiz isso aí, tá? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou em Index Administration, tá? Index Source. E vou olhar o banco de dados que ele tá criando. Olha ele aqui. Tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que... Que o IASI está criando uma base de dados no solar, tá? Que vai ter essas características aqui. Olha só como ele tá pegando o texto. E ele está tentando, na medida do que ele pode, estruturá-lo. Tá? Então, olha só. Ele estrutura aonde? Nessas tags, nesse grande arquivo de XML que ele tá fazendo. O que ele tá dizendo aqui pra mim? Olha, eu consegui pegar 81 documentos, tá? Onde eu estou mostrando do 0 até o 3. Tá? Então, o que eu quero... O que ele precisa chegar até hoje? Você precisa, então, começar a fazer a mineração e gerar esse banco de dados de documentos aqui. Tá bom? É isso que a gente precisa fazer hoje. Próximo passo, nós vamos escolher dessas variáveis aqui, tá? Quais que serão utilizadas e separadas pra que a gente gere o nosso banco de dados. Nós vamos pensar, então, em alguns candidatos. Olha só. Por exemplo, olha. As imagens. Ó, o texto, tá? Isso aqui é um tag XML. Nós vamos filtrá-lo, tá? Olha só. O que tá em negrito, nós vamos escolher. Olha só. Esse aqui é um bom candidato, ó. O texto daquilo que tá em negrito. É um candidato. Nós precisamos verificar, tá? E depois escolher e isolar. Olha, esse aqui também é bom, hein? Aquilo que está em maiúscula, tá? Quer dizer que é um título de texto. Aquilo que foi destacado. Então, se a matéria está destacando, quer dizer que aqui pode ter um conjunto de termos candidatos. Legal, né? Então, pessoal, vamos tentar chegar até aqui pra gente ir pra frente, tá? Um abraço. Até mais. Opa. Irmã. Opa. 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 Obrigado.